Numa mesa de bar, um jogo na mesa, num lance de vida que prende atenção. Numa mesa de bar, um jogo na mesa, num lance de vida que prende atenção, recebo uma carta que é alucinação. No rosto da dama só vejo você, eu jogo você, arrisco você, não posso perder, jogo-me nas cartas, quero estar com você numa mesa de bar, um jogo na mesa, num lance de vida que prende atenção. Não, recebo uma carta que é alucinação, no rosto da dama só vejo você, eu jogo você, arrisco você, não posso perder, jogo-me nas cartas, quero estar com você numa mesa de bar. Numa mesa de bar, numa mesa de bar, um jogo na mesa, num lance de vida que prende atenção, recebo uma carta que é alucinação. No rosto da dama só vejo você, eu jogo você, arrisco você, não posso perder, jogo-me nas cartas, quero estar com você numa mesa de bar.